Uma cena chamou atenção recentemente da equipe econômica do governo Bolsonaro. Enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicava em seu gabinete os pontos da reforma da Previdência para a bancada do PSL, um deputado federal chamava atenção da equipe econômica pelas perguntas e muitas anotações. Parlamentar de primeiro mandato e neófito na política, o ex-atou Alexandre Frota, PSL de São Paulo, ouvia atentamente as explicações e questionava o que seria essa tal de capitalização da Previdência que todos falavam. Inconformado com o termo difícil, conseguiu arrancar de Guedes uma explicação que acabou por rebatizar o programa. É uma poupança garantida. Essa linguagem mais popular, de fácil comunicação e boa de rua e de esquina, sugeriu naquele dia 2 de abril. Guedes passaria então a usar o termo dali em diante. Frota, vice-líder do PSL, vestiu a camisa de defensor da Previdência. Para participar da comissão especial que vai alterar as regras de aposentadoria, abriu mão da vaga que ocupava na Comissão da Cultura. Tive de me afastar, lamentou ele frisando querer dedicação exclusiva para aprovar as mudanças na Previdência. Frota acompanha diariamente as divulgações sobre o tema pelo grupo de WhatsApp que mantém com a equipe econômica e a bancada do PSL. Também se aproximou do secretário adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, com quem traça estratégias de atuação no Congresso. A mais recente delas, baseada em tática de futebol americano com marcação homem a homem, mirou blindar Guedes de ataques da oposição durante audiência no Senado. Frota atuou como um verdadeiro gladiador e nos ajudou a manter a calma na comissão, defendeu o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL. Coordenador da Comissão Especial da Previdência, Frota fez até mesmo a escolta do ministro até o banheiro quando ele saiu do plenário nos intervalos da audiência. A atuação de marcador do PSL lhe rendeu apelido de Cote. A preparação é conquistada diariamente, isso porque antes de entrar para a política, o carioca se aventurou por diversas carreiras. Ator de filme pornô, diretor, modelo, comediante, jogador de futebol americano e até participou do reality show A Fazenda. Acordo 4h30 da manhã, ando no parque da cidade, tomo café, tomo banho e sou um dos primeiros a chegar na Câmara. Marco todas as minhas reuniões e visitas pela manhã. Procuro me inscrever em tudo o que posso. Suas 10h tem uma reunião geralmente com os técnicos do PSL e do governo para discutir pautas. Tento estar sempre preparado. Esse desempenho o fez perceber a oportunidade de ganhar a confiança de Rodrigo Maia ao garantir apoio do PSL para sua recondução à presidência da Câmara. Na época, Maia reconheceu a articulação do ex-ator por ter dialogado com Guedes e com o presidente da sigla, Luciano Bivar. Assim como aumentou o número de amigos no parlamento, também conquistou inimizades. Foi apontado pelo ministro da cidadania Osma Terra como um político inexperiente e que quer nomear todo mundo na pasta. Questionado, admitiu ter indicado nomes para seis secretarias da cultura. Emplacou três. Os outros ele não aceitou, disse Frota. Frota tem nas redes sociais um triunfo. Possui um milhão e cem de seguidores no Facebook e quase 200 mil no Twitter e também quase 200 mil no Instagram. Divulga por ela aí suas movimentações parlamentares. De posições firmes e polêmicas, Frota não se intimida. Tenho maturidade com 55 anos de idade e acho que vou caminhar bem. Tenho essa casca grossa para aguentar a turbulência, disse o deputado. Tchau. 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 Tchau.